Olha que fofinhas. Não são lindas? Olha os bebês. Os bebês foca. Gente, elas nunca andam na rua. Olha o barulhinho, meu Deus. Gente, é um show. Calma, deixa eu filmar, gente. Gente, estamos aqui, Kleber e Clarissa. Beijo de São Francisco. Um beijo de São Francisco. Um beijo da Bahia.